Oi meus amores! Hoje eu quero mostrar aqui pra vocês três receitinhas caseiras, tá? Pra clarear sua axila. Meu bem, você tá com o suvaco preto, então é coisa do passado, porque você vai escolher qual que é a melhor que está mais acessível pra você, tá? São três receitas que você vai ver agora. A gente vai precisar do creme Nivea, tá? E também do açafrão. Vocês vão colocar uma colher de chá do creme Nivea e também de uma colher de açafrão. Vocês vão mexer tudo, vai dar um bom trabalho, mas vamos lá mexer. Bom gente, quando ficar nessa forma de pasta, então é hora de você fazer a aplicação. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Nós vamos precisar de beterraba. A primeira coisa que você vai fazer é ralar um pedaço de beterraba e vai adicionar o leite. Depois que adicionar o leite, deixe ir por 3 horas, no mínimo 3 horas, repousando, agindo o leite com a beterraba. Depois disso você vai coar. E aí você vai acrescentando a farinha de arroz aos poucos até formar uma pastinha consistente e boa pra você tá aplicando aí nas axilas. Aplicação não tem segredo. Com a pele totalmente limpa você vai aplicar essa pastinha. Deixa por 10 minutinhos e depois você lava aí com água morna. Essa receitinha pode ser feita até 3 vezes na semana. Depende muito aí de como que tá as suas axilas. Então você pode fazer até 3 vezes na semana. Aí meninas, gostaram da receitinha de hoje? Tá babado, né? E aí, qual que você escolheu? Eu quero saber qual que você mais gostou e qual que você vai fazer, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários porque eu vou ler tudo, tá bom? Não sai sem deixar o meu joinha. Um super beijo. Até a próxima. Tchau.